O que é que você tem? Não gostou do brinde do papai? Não, não é isso. É que hoje eu dou um pouquinho cansada. Seu Gonçalo? Eu imagino. Eu soube que você não dormiu na casa da Tia Constância. Olha, Renata, se você decidiu voltar com o Jerônimo, apesar de tudo, e tem certeza de que é isso que você quer, vai em frente. Muito obrigada, Roberto. Obrigada. A sua medalha parece muito com a medalha que a Regina me deu. A minha mãe, né? São iguais. Ela me deu pra que cuidasse de mim e me protegesse. É bem bonita, né? É. Ela é tão linda. Uhum. É, ela é linda. Ela é totalmente diferente da minha mãe. Mas você não deve ficar triste, hein? Olha, Renata, se o Jerônimo não se encontrou que você seja filha da assassina do Rio de Janeiro, você não tem por que se sentir mal. Meu amor, eu posso falar com você? Sim, claro. Mesmo a Regina sendo a sua mãe, você não vai roubar o carinho dela de mim. Eu não vou permitir, Renata. Acho que o seu plano está falhando. A Renata e o Jerônimo estão aqui juntos. E tem mais. Estão comemorando o amor deles. Roberta, eu te dou a minha palavra que o Jerônimo não vai ficar com a Renata. Te garanto que, por bem ou por mal, a Renata será minha. Tomara, porque eu estou duvidando disso. Dizem que cão que ladra não morde ao rosto. Bom, então, amanhã vamos para a fazenda? O quê? Você se incomoda de ir primeiro e depois eu te encontro na noite ou depois de amanhã? Bom, se tem coisas para fazer, eu te espero e vamos juntos. Não, não, não. É sério. É que eu tenho muita coisa para resolver e se eu ficar sozinha vai ser mais rápido. Eu sei, isso é verdade. Pois é, então fica combinado assim. Eu te encontro assim que puder. Mas claro, claro, não tenho nenhum problema em te esperar. Eu sei, mas eu prefiro que seja assim. Tudo bem, tudo bem, como você quiser. Mas eu ia adorar chegar na bonita, como você nos meus braços, te dando muitos beijos. Como minha mulher. Hoje eu falei com Augusto. E ficou tudo resolvido. Que bom, que bom. Eu imagino que ele não deve ter aceitado muito bem. Bom, ele chegou de surpresa na empresa, a gente conversou. Não foi fácil para mim, mas sem dúvida ele entendeu. O Augusto se comportou muito bem comigo, incrivelmente bem, Jerônimo. O Augusto está muito longe de ser um bom homem. Ou o homem maravilhoso que você pensa que ele é. Eu vou te contar depois, porque eu estou dizendo essas coisas. Não, não me conta, não me conta, não me interessa. Realmente não me interessa e tem mais. Combinamos não falar mais do nosso passado, né? Isso é verdade, é verdade, tem razão. A partir de hoje é só presente e futuro, não é? Saúde. Tenho certeza que está bem? Tenho. É que hoje foram muitas emoções. E estou esgotada. Olha, Renata, eu te proponho então que a gente vá se deitar. Aí eu faço uma massagenzinha e te paparico a noite inteira, tá? Posso dizer o que quero? Pode. Quero que você me abrace. Que a gente fique abraçado a noite inteira. Quero sentir você perto, só sentir o seu amor, tá? Só isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te abraçar a noite inteira, você vai me sentir muito perto e eu vou te dar todo o meu amor. Quando me enamoro, às vezes desespero. Quando me enamoro, quando menos, menos, pero me enamoro. Se essa história sobre o filho da Marina é verdade, eu não sei o que vou fazer. Não sei o que você vai fazer, meu amor. A única coisa que sei é que não quero me separar de você. Nunca mais. Não quero. Você tá linda demais hoje. Você que tá lindo. Não comece, eu já vou, porque senão eu nunca vou fazer o que eu tenho pra fazer. Não, 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 não. De jeito nenhum. Vem cá, vem cá, mocinha. Por quê, o quê? Não, 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 você não vai, não vai, não. Nós vamos tomar um café completo, tá? Vamos comer, ainda tá muito cedo. Sim, 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 sim. Por que não? Porque se eu não for agora, não vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Por isso eu tenho que correr. Tenho muita coisa pra fazer. Bom, tá bem, tá bem, tá bem. Se já decidiu andar sempre correndo, eu sei que é o que vai fazer, não é? Andar sempre correndo o dia todo. Mas me avisa, tá? Aviso o quê? Se vai hoje ou se vai amanhã pra fazenda. E aí eu vou te buscar no aeroporto, tá? Vai me buscar no aeroporto? Mas é claro que eu vou te buscar. Que ideia maravilhosa, hein? Então já vou. Tá. Já vou e se cuida. Tá bom. Vem cá, meu amor. Uma coisa. Eu não consigo parar de te beijar, eu não quero que você vá. Eu também não, mas eu tenho que ir. Tá, tchau. Não, você não pode ir. O que é? Nada, deixa pra lá, eu já vou. Você me ama? Te amo com todo o meu coração. Tchau. Ah, eu também te amo com todo o meu coração. Tchau.